Dinheiro compra o mundo sem dinheiro Sou cansado de esperar, ver o tempo passar Tá na hora de aloprar, agora eu vou me entregar Vários pela no caminho, naquela não tô sozinho Fiz letra num pergaminho, não sirvo pra ser santinho A hora agora é essa, tô botando minha cara Geral vai conhecer a verdade na minha fala Fala, fala os mais sinistros, fala os pegadores Agora quem fala é o thug, escaldando os pudores Forco nas maravilhas, minas top de linha Vivo numa orgia, com a boca tiro calcinha Ababoro tuas priminhas, decoro tuas mentirinhas Sua vida é tão sem gracinha, na minha vara é argatinha Cuidado, toma cuidado, tem nego adulterado Vagabundo tá de olho, ligado no meu legado A estronda que me incorpora, é a mesma que revigora Tua irmã não me deixa embora, cuidado com a tua senhora Bora pra outro lugar, marquei festa, vem prever Hoje é o dia das amigas, meu padrão vai conhecer Sou universitária, sou mina milionária Sou parte exagerada e tem claro a mercenária Gostam de sagacidade, gostam de grana na conta Gostam de promiscuidade, gostam de homem de ponta Desconta nos camarote, nos showzinhos que eu faço Tô longe de milionário, mas mano eu não sou otário Um fato geral cola, os pela arruma treta Eu faço qualquer festinha, vira uma micareta De segunda a sexta, sou o seu terror Me apresento pras menina, leozinho, papai chegou Eu sei que é foda, mas é a realidade Devassas hoje em dia, não tem corpo nem idade Basta ser bonitinha, basta ser inteligente Se a mídia abraçar e fuder, eu acho que é gente Dinheiro compra o mundo, sim, compra quem quiser Carro, grana, fama, luxo e muita mulher Dinheiro compra o mundo, sim, compra quem puder Otário é quem não acha e não sabe o que quer Dinheiro compra o mundo, sim, compra quem quiser Carro, grana, fama, luxo e muita mulher Dinheiro compra o mundo, sim, compra quem puder Otário é quem não acha e não sabe o que quer Dinheiro compra o mundo, sim, compra quem quiser É foda de falar como isso queima uma mulher Eu não tô de migué, muito menos de machismo Isso é real e não é só eu que cismo Não generalizo, existe exceção Tem mina pra casar, tem mina de outro padrão Mas aqui é citação, nas de baixo escalão Beleza chama atenção, na cabeça de um putão São vários, cuzão, que eu vejo aí na pista Namora essas figuras, compra tudo, paga a vista Tua fama é forçada de rima, eu te fuzilo É mole ter dinheiro, difícil é ter estilo Então, se a vida é curta, é nela que eu vou curtir Vou viver pra diversão, com as mina que tão aqui Quero mais história, mulheres provisórias Garotas mais gostosas, de bocas deliciosas Jogo no pudeiro, que a glória é tudo nosso Cama de dinheiro, eu faço porque eu posso Se é isso que cê quer, não reclame Que agora eu vou comprar seu vestidinho da Armani Eu quero que se dane, agora vamos trondar Hipocrisia, passa longe, longe do meu azar Junta o bonde todo, vem, tenta barrar Não gostou, se foda essa porra, não é pra te agradar Joga as mina louca, joga aqui no meu colo Joga só mina linda, não joga barro que eu bolo Em falar embolação, eu rio de pela sapo Não entende como eu faço, tudo de pejos em tunar Dinheiro compra o mundo sim, compra quem quiser Carro, grana, fama, luxo e muita mulher Dinheiro compra o mundo sim, compra quem puder Otária quem não acha e não sabe o que quer Dinheiro compra o mundo sim, compra quem quiser Carro, grana, fama, luxo e muita mulher Dinheiro compra o mundo sim, compra quem puder Otário é quem não acha e não sabe o que quer Dinheiro compra o mundo sim, compra o mundo sim Dinheiro compra o mundo sim